Hoje no Rods Online, eu e meu amigo reverendo Celso Kaji vamos fazer uma batalha de álbuns de Ratch Out of the Cellar e Poison Open Up and Say Ah! Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Se você não conhecia o canal, vou pedir pra você se inscrever e pra você que já é da casa, muito obrigado por mais uma visita, eu vou pedir pra vocês deixarem aquele like maroto e hoje eu e reverendo Celso Kaji vamos fazer uma batalha de álbuns muito especial, falaremos faixa a faixa sobre Ratch Out of the Cellar e Poison Open Up and Say Ah! Mas antes disso, reverendo Celso Kaji, por favor, um tostão da sua voz aveludada aí para os assinantes, os inscritos do Rods Online. Ah, mais uma vez, é um privilégio enorme estar aqui com o Rodrigo, é um cara assim que, no que diz respeito a Hard Rock e Poison, é um cara que foi colocado na minha vida para me libertar de vários preconceitos que eu sofri na minha vida. E falar de Ratch também, né cara, é coisa fácil, difícil é decidir o que é melhor do que, mas enfim. Quem vai ganhar essa batalha de álbuns? Aliás, Celso Kaji, primeira batalha de álbuns aqui do Rods Online, que eu sei que vários outros canais já fazem, né, fazem esse tipo de vídeo, que eu acho bem legal. E assim, eu lembro de já ter visto a galera do Flaming Rock fazendo, o nosso amigo Daniel Yesbeck fazendo também, aliás, um abraço para todos eles. Eu não lembro quem foi o primeiro a fazer, mas iremos repetir a fórmula, né, afinal não tem problema nenhum nisso, né. Eu lembro que eu assisti um vídeo do Daniel falando que ele já tinha visto, mas de um canal gringo fazendo isso também, e aí ele fez. Mas acho que a galera do Flaming Rock já fazia num estilo diferente. Nós vamos fazer o estilo que o Yesbeck costuma fazer, que é escolher dois discos do mesmo estilo, né, pra falarmos, não são do mesmo ano, né, o Ratch é de 84, esse aqui do Poison é de 88, mas mesmo estilo, mais ou menos na mesma época, né, quatro anos de diferença, mas é mais ou menos ali da mesma época, a mesma fase áurea do Hard, do Glam ali de Los Angeles, né, Salsinho, mas é o mesmo estilo, então acho que tem o mesmo número de faixas também, então acho que foi uma boa escolha pra gente começar, é um estilo que tem a ver aqui com o canal também, né, então acho que foi uma boa escolha. Na próxima, a gente pode até escolher, de repente, bandas de heavy metal, né, pra poder sair um pouco aí do Hard, mas vamos fazer essa batalha, e deixando claro também, Salsinho, aproveitar que o Salsinho falou do Poison, estou com a camisa do Poison, porém, porém, porém não quer dizer, nem conferi ainda, mas não quer dizer que o Poison vai ganhar esta batalha aí, se depender de mim, porque eu não sei quais são as escolhas do Celso também, vou saber agora, é, porque tem alguma coisa do Ratch aqui que eu sei que não tem como eu não escolher, mas a gente vai, vamos passo a passo. Salsinho, antes da gente começar aí essa batalha aí de álbuns, quer fazer alguma observação? Ah, assim, são duas bandas que ocupam um espaço similar no meu coração, né, você sabe, eu sou um cara oriundo, assim, como eu sempre digo, o Kiss abriu a porta pro rock and roll em geral, e o que veio, hard rock, metal, trash, enfim, mas aquilo que eu tenho prazer de sentar e ouvir, me traz memórias muito boas, é o hard rock, né, e são duas bandas, cara, que eu nunca, quando eu tava retornando pra ouvir faixa a faixa, primeiro eu ouvi só o disco do Poison, depois eu ouvi só o do Ratch, depois eu ouvi simultâneo os dois ali, uma faixa aqui, uma faixa aqui, é, veio um caldeirão, assim, cara, de nostalgia, que eu, o que eu posso dizer, assim, não vou falar de forma técnica, eu vou falar daquilo que marcou a minha vida, daquilo que eu acho, como você disse, não tem como não preferir certa faixa, não tem como preferir, não preferir a outra, eu também não contei, eu pontuei aqui, não é no caderninho da Malu, hoje é da Lu, né, eu pontuei aqui, aquilo que me marcou, foi pelo, pela emoção do momento quando eu tive contato com essas duas preciosidades, esses dois clássicos do hard rock mundial. E sabe o que é mais curioso, Salsinha, você falou um negócio aí que eu lembrei, que apesar, apesar de ser mais, como a gente já falou, né, de ser mais ou menos da mesma época, e o, o do, o álbum do Rats ser mais antigo, só que eu só fui ouvir o Out of the Cellar bem depois. E aí, cara, ouvindo hoje, né, eu estava ouvindo hoje à tarde, o, eu estava ouvindo o Open Up and C.A. do Poison novamente, e cara, é, como é legal, né, a gente escuta certas músicas, e aí parece que você volta no tempo, né, cara, parece que eu estava lá em início dos anos 90, com algumas situações, aí você lembra de todo aquele período por causa das músicas, né, que era uma época que eu ouvia muito esse, esse disco, né. Então, antes da gente começar, só avisando a galera, o, pra quem tem este CD aqui do, do Poison, do Open Up and C.A., ele tem a bonus tracks aqui, duas bonus tracks, na verdade, né, mas a gente vai se basear pelo LP, que na verdade tem 10 faixas, né, então a gente vai fazer ali, é, faixa a faixa. Então, Salsinho, vou deixar você começar aí, escolhe aí o álbum que você quer falar primeiro, é, fala pra galera aí qual é a faixa, e aí a gente depois te compara com o outro. Então, né, a gente falando aí da, da, da nostalgia, da memória, eu também não ouvi o álbum do Ratt no seu lançamento, até porque, por mais que vivêssemos um período em que se ouvia mais rock nas rádios, não é, mas não era toda banda que já chegava logo de cara aqui no Brasil, assim, com distribuição de material. Eu vim, ouvi, cerca de dois anos depois, né, e, assim, eu, a gente tá fazendo uma batalha, e eu fiz a seguinte anotação assim, é, pegamos a primeira faixa do Ratt, que é a Wanted Man. Wanted Man, né, cara, e, assim, é aquilo, esse disco, se a gente for pensar, na minha concepção, que é uma questão de opinião, ele é quase todo perfeito, ele é quase todo perfeito. Esse disco do Ratt, ele tem traços, assim, que a gente viu em trabalhos posteriores, que tem uma pegada diferente, por mais que seja uma banda de hard rock, tem elementos do heavy metal, tem elementos do heavy metal, por mais que... Cara, eu... Era uma observação que eu ia fazer, que eu ia, não, que eu vou fazer quando a gente chegar mais lá pro final, que tem umas faixas ali, que eu acho que tem uma pegada bem, remete bem a algumas coisas que o Judas fazia lá nos primeiros álbios. Puxa, eu coloquei isso aqui numa das observações. Se você bota o Ralford cantando algumas músicas ali e não fala que é Ratt, eu engana aqui. Mas eu vou falar das faixas mais pra frente. E, de certa forma, na minha concepção, até erroneamente, o Ratt, às vezes, é jogado nesse negócio de glam. Tem a estética visual, tudo bem, né? Mas, assim, em termos de som, e isso não depreciando o pós. E, vamos lá, né? Pegando a Wonder Man... É a primeira do Poison, que é a Love on the Rocks. Love on the Rocks. Que, assim, são duas canções, na minha concepção, que elas mostram a cara da banda. Elas mostram o que... Tanto o Wonder Man do Ratt mostra o que os caras vão fazer, assim também como Love on the Rocks. Agora, no que diz respeito... Não é comparar a banda, a gente está comparando os discos, a batalha, na minha opinião, né? No que diz respeito a essas duas canções. A minha favorita é o Wonder Man. E, como eu falei, né? Assim, pra quem gosta de guitarra, os riffs, a introdução da música é muito boa. E tem uma peculiaridade, se a gente for comparar, como a gente vai comparar os dois trabalhos, o Poison, nesse disco, eu sinto uma proximidade com o Hard Rock, com o Rock and Roll dos anos 70. Por outro lado, eu vejo o Ratt apontando pra o que seria o boom do Hard Rock dos anos 80. Então, assim, eu vejo uma coisa mais... No que diz respeito a essas duas faixas, assim, de abertura, acho que mostram a pretensão de cada banda pro seu trabalho. Só que eu vejo assim, a Wonder Man, chegamos, abrimos a porta, estamos aqui. E, no caso de Love and Rocks, eu vejo assim, mais ainda um clima de festa, e, embora eu goste disso, mas aqui eu vou ficar com o Wonder Man. Com o Wonder Man. Olha, eu já vou... Eu concordo com uma observação que você fez, que eu acho que esse álbum do Ratt, ele é quase que irretocável, né? Umas negocinhos ali que... Umas faixas ali que, pra mim, não tem essa potência toda, mas é um álbum acima da média. Aliás, estamos falando de dois álbuns multiplatinados, né? O Ratt, que vendeu mais de três milhões de cópias, platina tripla, e o Poison vendeu mais de cinco milhões de cópias desse mesmo... Desse álbum aí, o Open Up and C&A, né? Desse mesmo álbum, não, que são álbuns diferentes. Então, platina... Cinco vezes platina, né? Eu vou de Love and Rocks, e aí eu vou explicar o porquê, cara. Eu gosto muito da Wanted Man também, só que eu acho que ela é uma... Uma faixa, assim... É... um pouco arrastada. E a Love and Rocks já tem aquela pegada mais festeira e tal, mais agitada. Então, eu acho que combina mais com a abertura de disco. Então, as primeiras faixas, as faixas de abertura, eu vou de Poison. Então, vamos lá. Um a um, hein, Salsinho? Uou, uou. Vamos para a segunda... Não, pode falar. Vamos lá. Eu acredito que a gente vai passar. Vamos para a segunda... É, vamos ver. Vamos ver o que vai dar. No final, a gente vai fazer ali. Então, vamos para as segundas faixas, que a do Poison é Nothing But A Good Time e a do Rat é You Are In Trouble. E aí, Salsinho? Você começa, eu falo? Poxa, cara. Pode começar. Até tem aquela questão, assim, como eu falei a respeito, eu não vou falar de forma técnica, mas daquilo que o coração fala, aqui, assim, por mais que eu veja, assim, uma coisa até... Uma amplitude musical no que diz respeito a essa... A segunda faixa do Red, eu vejo uma introdução de um baixo bem bacana, assim, mostrando que a banda tem bons instrumentistas, mas, cara, eu sou fã de Keys, cara. E quando você pega essa introdução de Nothing But A Good Time, de forma invertida, dá-se a impressão que ele vai começar a tocar Dilce, cara. E, velho, isso é um hino. Então, assim, mesmo... Aquilo que você observou também, o lance da festa, aqui... Aqui é a apoteose da festa, cara. Então, não tenho nem o que falar. No February A Good Time e põe no repeat. E é uma faixa que, pô, como diz a Clarinha, né, cara? É uma faixa que você... Porra, ouve essa faixa e parece que ela te bota pra cima, né, cara? Tipo, agora vamos começar o dia, né? Bom, então, acho que... Acho que... Segunda faixa, combinamos, vamos de Poison. Certo? Vamos de Poison? Sem Boa, sem Boa. Poison. Então, vamos para a terceira... Vamos para a terceira faixa. A terceira faixa do Rat é Round and Round e a terceira faixa do Poison é Back to the Rocking Horse. Cara, eu vou começar. Ah, eu adoro a Back to the Rocking Horse, mas a Round and Round é um clássico, é um hino. Então, não tem, cara, não tem como como ser outra. Eu vou... Terceira faixa, eu vou de Rat, o Celsinho. Cara, é... Assim, eu... Essa canção do Rat, é... Eu acredito que... Talvez eu não saiba verbalizar o que... Não apenas eu, mas você e quem curte o Hard Rock... Sente. Eu acredito que essa Round and Round é... Ela... É aquela canção, cara, que lembra, por exemplo, eu gosto muito do... Por mais que eu seja um cara ligado ao Rock and Roll, mas eu gosto muito, muito desse Hard Rock norte-americano dos anos 80. E... A sonoridade, cara, dessa faixa, com o refrão, cara, para mim é o boom desse tipo de Hard Rock. Para mim é o boom. É aquela coisa... E foi um vídeo que bombou na MTV americana na época, né, cara? Cara, poxa, muito, cara. E... Disso daí... É... Eu até... Até eu escutando aqui uma vez, a Lu pegou e falou assim, poxa, cara, quando eu escuto isso, eu não sei porquê, eu lembro da cação da Peterson, eu viro a Rainha das Trevas, que é aquela pegada, cara, sabe? Então, cara, Round and Round na cabeça, não tem... Não tem o que falar. Não tem nem o que falar. Então, vamos lá. Quarta faixa do Rat, In Your Direction, e do Poison, Good Love. E aí, Salsinho? Cara, aí eu... É aquilo, né? Parece que eles combinaram aqui, para eu ficar uma para um lado, outra para o outro. Assim, quando a gente pega God Love, e como eu te falei, né, a impressão que eu tenho do Poison, é... Colocando as influências ali, né? Você vê uma pegada meio... Um pouquinho de Led Zeppelin, um pouquinho de Aerosmith, né? Você enxerga ali na pegada... E tem uma... E tem um detalhe, Salsinho, nessa faixa aí do Poison, que eu acho que é uma... Que é até uma característica da... Das músicas da banda aí, nesse período, que eles colocam a gaita, né, cara? Sim! No que viria, posteriormente, a gente vai falar isso mais adiante, é daquela faixa do Flash and Blood, onde eles tocam blues, que é Poor Boy Blues. Poor Boy Blues. É, Poor Boy Blues. Então, ali um pouquinho... Eu vejo assim, é uma maturidade do Poison, se comparando com o disco anterior, que eu enxergo. Mas, assim, é uma pegada rock and roll mesmo. E como eu te falei, tanto nessa faixa, como na próxima, é... Você vê pitadinhas ali, rock and roll, você vê um pouquinho de Zeppelin, vê um pouquinho de Aerosmith. Porém, porém, né, eu vou aqui pro... In Your Direction, cara, porque tem uma pegada, assim, forte, porque é aquela palhetada que começa de uma forma, depois entra o baixo pulsante, que, cara, assim... Você vai de Rat, eu, Salsinho? Eu vou de Rat, cara, é complicado falar de duas bandas que a gente gosta, mas aqui é Rat, aqui não dá. Eu vou de Poison, hein? Eu vou de Poison, eu vou de Good Love. Então, vamos lá. Número 5, Salsinho. She Wants Money pelo Rat e o Poison vem de Tearing Down the Walls. E aí? She Wants Money gosta da canção. She Wants Money. Tem um refrão legal, mas, assim, aquela mesma vibe que a gente falou da canção anterior do Good Love, do Poison, eu acho que aqui é... Eu sou fã de Aerosmith, assim como você também. Eu vejo ainda mais influência aqui, dá a impressão que o Joey Perry chegou pro... pros caras, olha, essa linha de guitarra aqui que a gente vai fazer, vambora. Aqui, vou ficar com o Poison, cara. Terry's Down the Walls. Vamos lá. Poison com o Salsinho e o Salsinho Smith, cara. Você me surpreendeu, hein? Eu achei que agora você ia escolher o Rat, hein? O refrão ali é bacana demais, porém... Eu vou de Poison também, cara. A galera deve estar achando que eu estou, porra, defendendo Poison, né, cara? Até agora... Veio paramentado, né? É, das cinco, das cinco eu só escolhi uma do Rat, mas vamos lá. Salsinho, sexta faixa do Poison, Luck But You Can Touch e sexta faixa do Rat, Lack Of Communication. Já vou... Ó, essa eu vou começar pra não acharem que eu estou só indo de Poison. Eu vou de Lack Of Communication, eu adoro essa faixa. Gosto muito da faixa do Poison também, mas aqui eu vou de Rat. É aquilo que você falou, tem coisas que não dá pra remediar, né, cara? Não dá pra... Por quê? É... Assim... Ela tem um riff muito maneiro, né, cara? Muito, cara. Muito, cara. E assim, que a gente vai... vai vendo essa pegada, assim, do Rat indo por esse caminho, cara. A do Poison, né? Luck But You Can Touch é uma música divertida, legal, mas assim, não dá. Eu também vou aqui de faixa do Rat, esse riff característico aqui. Do Rat também? É. Então vamos lá. A Pro Communication. Agora, agora que vem a covardia, Salsinho. Agora que vem a covardia. Sétima faixa para o Poison, Fallen Angel. E para o Rat, Back 4 More. Back 4 More. Cara, eu adoro as duas faixas. Eu adoro Fallen Angel. Porra, eu acho... Tem uma pegada muito maneira, mas eu fico com Back 4 More do Rat, cara. A Fallen Angel, cara, é... É uma música que... Às vezes, quando eu... Quando você me convidou, né, pra participar, eu... ouvir daquele formato que eu te disse. Primeiro o disco do Poison inteiro, depois do Rat, depois do Intercalando as faixas. Essa música, a do Poison, cara, é... O Arthur me falou, pô, essa música é boa pra ouvir dirigindo, né? Música pra ouvir dirigindo, né? Então eu falei, poxa, é uma música bacana, pra cima. Agora, Back 4 More, se a gente for falar de hino, cara, é impossível, né, só a introdução já vale, né, velho? Só a introdução da música já vale. Realmente, você falou uma parada interessante, realmente, a Fallen Angel, ela tem uma pegada mais vigorosa, né, cara, mas... o Back 4 More é um hino, né, cara? Isso daqui é... Sabe, não tem... Enfim, o Ratch é uma banda que eu me surpreendo que tem algumas pessoas que não conhecem, mas depois que ouvem, a maioria delas se apaixona, cara. É verdade. Salsinho, então vamos para... Então o Salsinho vai de Ratch também na sétima faixa. Vou de Ratch, Back 4 More. Agora vamos para a faixa número 8, eu estou anotando aqui no meu caderninho. Então vamos aqui para o número 8. Poison é... Não, peraí. Poison é Every Rose Has Storm e o Ratch é The Morning After. Eu vou te falar que... Cara, eu vou na baladinha. Eu vou na baladinha. Eu vou na baladinha. A galera aqui que já está acompanhando o canal há bastante tempo, que já conhece o canal, que já me acompanha, sabe que comigo o papo é reto e eu não tenho problema nenhum em falar que eu adoro as baladinhas. E... Diferente do nosso amigo Rodrigo Schelsen, que odeia baladas, eu adoro baladas, então eu vou de poison. aliás, a próxima batalha de bandas será com o Schelsen, a enciclopédia do Heavy Metal. Realizador de sonhos, grande Schelsen. E aí, Salsinho? Vai também de baladinha? O cara... O cara... De toda a galera aí, dessa grande família, desse exército que tem no Rods Online, o cara... Como o Schelsen fala, o cara mais mela sou eu, então não tenha dúvida, cara. Essa balada aqui é um dos ícones do Poison. Me perdoa por mais que The Morning After tenha aquela cavalgada ali que lembra a Barracuda do Hart, cara. Tu pensa assim que vai... Ah, cara, mas... Não dá, cara. Ever Hard Has a Thorn é já... É assim, eu já curti muito, com todo o respeito a Dona Luciana aqui, mas eu já fiquei muito assim à noite, escutando. Na época do Walkman, cara. Pelo amor de Deus. Então vamos lá. Faixa número 9 para o Rat, I'm Insane e para o Poison, Your Mama Don't Dance, que, se eu não estou enganado, é uma cover, né, Salsinho? Sim. Cara, vou te falar, é um dos clássicos do Poison, né? Um dos hits do Poison. Foi lançado como single, tem vídeo e tal. Adoro a música, não me canso nunca, mas... Rock and Roll, né, cara? É Rock and Roll, porra, na sua melhor essência, mas eu vou de Rat, na faixa número 9, eu vou de Rat, eu vou de I'm Insane. Isso aqui, Rodrigo... Surpreendeu, Salsinho? Surpreendeu essa? Não, 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 não. Até porque a minha escolha também é de Rat, até porque aquilo que a gente estava falando a respeito de algumas coisas que o Rat é uma banda de hard rock, mas tem coisas, elementos de Rat, cara. Tem elementos de metal. Cara, essa é uma... E aí, a I'm Insane... Exatamente, cara. Era isso que... Quando a gente falou lá no início, né, da questão do... Elementos de heavy metal, a I'm Insane, eu acho que deixa isso bem explícito, cara. Sim, sim. Né? Aqueles riffs ali de heavy metal mesmo, né, cara? Bem parecendo com coisas que o Judas fazia lá no início. Sim, sim. Vamos para a última faixa, então, Salsinho, para a gente encerrar essa batalha de álbuns e a gente ver quem vai sair vitorioso. Vou deixar você começar, hein? Número 10, para o Poison, Bad to be Good e número 10, para o Rat, Cena the Crime. The Crime. Ah, cara... Vai de Poison ou vai de Rat? Com muita dor no coração porque eu tive mais perto, assim, a minha vida toda do Poison. Por exemplo, o Rat eu não consegui assistir. Tu foi no Monster, quando eles vieram? Não, eu não fui, não, cara. Eu só assisti o Poison ou não viu. Então, eu também só... É, eu só consegui ver o Poison. E ainda nós... Não vimos o Poison do jeito que gostaríamos. Mas era o Poison. Era o Poison. Não era o Poison. Mas não vi o jeito que gostaríamos. Então, eu passei a minha vida, assim... São duas bandas que, depois que a gente começa a curtir, vai colecionar álbum. No meu caso, a maioria foi para a Fogueira, tudo bem. Mas, assim... O Poison é a banda que teve mais presente, assim, em razão do público alcançado. Mas o Rat, no meu coração, tem um peso, assim, similar também. Eu gosto demais do Rat, né? E, cara, com muita dor no coração, que eu curto o Poison demais, mas, assim, é um baita hard rock, né, cara? Sin of the Prime. Eu vou ficar com o Rat, cara. Você vai de Rat, cara? Vou de Rat, cara. Vou de Rat. Então, olha que coisa curiosa, Celsinho. Olha o que aconteceu, hein? Então, vamos para o resultado. Celsinho. Mas você foi de quê? Você foi de Poison ou do Rat? Eu fui de Poison. Vou de Poison. Vou de Poison. Vou de Poison. Bate pegando ali, Bob Down tocando. Legal. Vou de Poison. Uma batida levada diferente do Rick Rocket, mas... Celsinho, vamos para o resultado. Eu não contei. Vamos para o resultado. Vou contar agora, mas sinto que vai pintar o empate aí, hein? Celsinho, você votou no Rat sete vezes. Sério? Sério. Três Poisons. Eu votei no Rat quatro vezes e seis no Poison. Então, assim, não foi aquela lavada que muita gente poderia estar achando, né, que o Poison ia ganhar, né? Foi quase que um empate, né? Tecnicamente falando, né, Odds? É, não. E essa última aí, ô, Celsinho, eu fiquei... Eu fiquei na dúvida aí de... Se ia no Rat ou ia no Poison. Acabei indo para o lado do Poison. Então, nessa batalha de álbuns aí, o Rat levou a melhor por parte do Celso e o Poison levou a melhor pela minha votação. Certo, Celsinho? Certo. Assim, lembrando que... Pra mim, né, a opinião minha, assim como o Rods tem, o pessoal fã de rock que vai estar assistindo aqui, é uma coisa... Pessoal, isso não significa que o Rat seja maior do que o Poison no meu coração. Eu amo as duas bandas, cara. O Rat é uma das minhas frustrações de eu não ter conseguido assistir ao vivo ainda. Salsinho, roubando as suas palavras, fazendo as minhas suas palavras, a minha experiência não anula a experiência de quem está nos assistindo. Então, você pode achar o Out of the Cellar melhor que o Up and Up and Say A, mas, de repente, a pessoa que vai ouvir, né, se você que está assistindo a gente não ouviu ainda, ouça que são dois excelentes álbuns. Não quer dizer que eu, pela minha votação, o Poison ganhou. Mas, o Out of the Cellar, eu acho sensacional também, e nada impede de você achar o Rat melhor, ou o Poison melhor, não é porque o Salsinho achou o Rat melhor, que você vai achar também. Então, ouça os dois e tire as suas próprias conclusões. Isso aqui, não é, Rodrigão? Assim, é um lance que é como se fosse uma leitura que você vai fazer num determinado dia. Eu não consigo, por exemplo, quando, se for citar as duas bandas, se for perguntar para quem convive comigo, vai falar, ah, o Salsinho gosta mais de Poison. Mas não, as duas bandas são bandas importantíssimas na minha vida, embora muita gente me discriminou no fim dos anos 80 ali, dizendo que Poison não era ação de homem, não sei o quê, mas assim, Poison, eu curto demais, e o Rat também mora no meu coração. Dois descassos. Na dúvida, leve os dois. Ouça os dois. Olha só como é que são as coisas, né, cara? Eu fiquei aqui do lado do Rat, você ficou do lado do Poison, porque você foi de, né? Você foi, vamos trocar. Opa, agora sim. Os dois estão em casa, Rod, os dois estão em casa. Antes da gente encerrar, te agradecer, Salsinho, pela participação. Mais uma vez, meu amigo, muito obrigado. Tamo juntão. Sempre, cara. Beijão pra você, enfim, pra todo mundo que estiver assistindo. É aquele negócio, curta, compartilhe. Como o meu filhinho gosta de falar, imitando o tio Rod, vê aquele like maroto. Oh, meu Deus. É isso aí, gente. Privilégio enorme de estar com o Rod, está com vocês. Espero que vocês tenham curtido mais um vídeo aqui no canal, né? Foi a nossa primeira batalha de bandas, espero... De bandas, não. Primeira batalha de álbuns. De bandas, a gente podia fazer de bandas também, cara. Ia dar uma polêmica, mas a gente pensa nisso. Galera, essa primeira batalha de álbuns, espero que vocês tenham curtido. É óbvio, não esqueça aí de deixar nos comentários aí se vocês concordam ou discordam das nossas opiniões, dê a sua opinião aí, sempre com muito respeito também, muita educação. Não esqueça de deixar aquele like maroto para a gente também. Compartilhe aí com seus amigos, compartilhe nas suas redes sociais. Um abraço, até o próximo. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí